Música Operando no interior de São Paulo com fazendas para a produção de grãos, gado de corte e na suinocultura em larga escala, o Grupo Água Branca, que tem sede corporativa no município de Itu, tem na sua linha de atuação a presença forte junto aos seus fornecedores e parceiros para manter toda a sua cadeia de suprimentos e produção à máxima excelência em cada etapa de todos os processos do grupo, conferindo aos produtos finais selos de qualidade reconhecidos internacionalmente. Música Trabalho que dentro do planejamento estratégico de produtividade tem o apoio de uma grande frota de máquinas agrícolas, que agora conta também com seis novos tratores da Mahindra, com modelos de 45 e 80 cavalos de potência. Música Aqui a empresa trabalha na cria e na engorda de um plantel de cerca de 10 mil cabeças de suínos ano, para abastecer frigorífico próprio e depois grandes empresas varejistas, com atuação nacional. E é aqui também que o Grupo Água Branca possui um grande confinamento de bovinocultura, com aproximadamente 1.200 cabeças de gado para corte. Música Um trabalho que requer administração com pulso firme do gerente agroindustrial Círio Ferreira e do seu João Leme da Silva, responsável pela área de mecanização das fazendas do Grupo Água Branca. Música O trator aqui é um trator simples e ele está fazendo, que o trator hoje está correspondendo bem ao serviço nosso aqui. A chava aqui é precisar de um trator de 120 cavalos e esse trator de 80 cavalos hoje está correspondendo muito bem. Consegue-se ter um aproveitamento muito maior, porque o trator atende as necessidades e vai além com equipamentos e produtos que às vezes é para um trator um pouco maior. Mas ele não deixa a desejar, faz o serviço e o pessoal fica satisfeito. Música Comercializados para o Grupo Água Branca através da Nova Tratores, concessionária Mahindra para a região de Piraju, no interior de São Paulo, os tratores Mahindra, nas fazendas do Grupo Água Branca, auxiliam também o produtor no manejo de manutenção nos arredores das áreas de produção das granjas, da sunicultura e também nas áreas de confinamento, para a rotação do gado, com o preparo do solo para uma nova área de pastagem ou de cultivo de grão sobre o pivô central de irrigação. E hoje, aqui na Fazenda São Domingos, nós encontramos seis tratores da Mahindra, auxiliando os agricultores nas operações do dia a dia para a sunicultura e também para a alimentação dos bovinos. Sírio, como é que foi a aceitação de vocês para os novos tratores da Mahindra? Bom, os tratores chegaram, foram tratores bons, robustos, né? E, assim, a concessionária mandou para nós, fizemos os testes. Foi, assim, uma aceitação incrível que, no começo, o pessoal não queria nem devolver os testes, né? Trabalhamos com bovinocultura, aí fazemos aí a parte de trato de bovinos, fazemos as roçadas, a volta das granjas, na parte da suinocultura. Isso tem nos trazido aí muita satisfação. Nós trouxemos um 4530 para iniciar os trabalhos. Depois veio também um trator de 25 cavalos e a satisfação foi tão grande, tão imediata, que nós tínhamos que recolher os tratores para levar em outras propriedades. O Sírio, ô Fernando, sinto muito, vai ter que ficar aqui para a gente continuar o trabalho, fazer os testes, que vai dar resultado esta parceria que iniciou Nova Tratores e São Domingos. Quando nós fomos levar a possibilidade da aquisição dos tratores Mahindra através do consórcio, apareceu, então, a oportunidade da aquisição de seis tratores logo de imediato. Isso, para nós, foi uma alavanca de vendas. Ele repercutiu a nível Brasil e, com certeza, um cliente como o senhor Olinto, para nós é muito importante tê-lo como consorciado e também com os tratores Mahindra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho